Bom, boa tarde a todos, a todas. Peço desculpas pelo atraso do início da palestra, mas tivemos problemas técnicos aqui de conexão. Nossa palestrante está em Montreal, no Canadá, e tivemos alguns problemas para conseguir conectar, por isso mudamos aqui para a sala do Meet. A professora Liliana vai falar hoje sobre bem-estar físico e mental como ingredientes para o sucesso da performance artística, um tema bastante relevante, sobretudo quando a gente se refere a performance de alto nível, a performance profissional. De relevância porque toca um ponto que é fundamental e frequentemente negligenciado na formação dos artistas, como músicos, bailarinos, que é o bem-estar físico e mental desses profissionais. Então, a professora Liliana vai falar um pouco hoje sobre a ciência da performance e como ela se aplica à prática musical e à performance em diferentes contextos e como ela pode ser relevante nos contextos de educação, pesquisa e performance musical. A professora Liliana é professora de ciências da performance na Schulich School of Music, na McGill University, em Montreal. É acadêmica, pesquisadora, consultora especializada em psicologia da performance e ciências da performance, foi líder do programa em ciências da dança e senior lecturer de psicologia da performance em música e dança no Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, em Londres. Pesquisadora especializada no Center for Performance Science, na Royal College of Music, em Londres também e foi docente na Universidade da Madeira e Universidade de Évora. Liliana, muitíssimo obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com você. Vou passar a palavra então para você agora. Sim, muito obrigada, Patrícia. E eu peço tanta desculpa, isto em três anos de pandemia, tanto o Zoom nós usamos, isto nunca me aconteceu, eu não sei o que aconteceu hoje, não me deixa conectar ao Zoom hoje, o universo estava contra mim. Portanto, peço imensa desculpa. Estamos todos aqui bem, Liliana. Peço mesmo a desculpa. A gente tiver que passar um pouquinho do tempo. Sim, então, e falando de bem-estar e de, muita da minha investigação é sobre stress e ansiedade, o que mais, do que mais falar, se não hoje depois de 20 minutos se atrasam, o que é mesmo nada, nada normal. Então, só para adicionar à minha apresentação, eu sou portuguesa de Portugal e, portanto, se houver alguma, algumas palavras, alguma forma de falar que saia de forma um bocadinho estranha, sou eu a tentar também gerir todo este vocabulário que tenho estado a trabalhar em inglês durante muitos anos e agora estou num contexto onde tenho que falar francês também, estou a ver a Aline Gonçalves, que é nossa também investigadora aqui. E isto é sempre uma confusão entre falar em inglês, português, do Brasil ou de Portugal e francês, portanto, peço desculpem desde já de alguma comunicação que não saia da forma tão clara. Eu tenho alguns slides para apresentar e, se calhar, vou passar algumas coisas. Se conseguir partilhar os slides, vamos cá ver, que esse é o outro desafio de hoje, eu não sei mesmo o que está a acontecer hoje, mas vamos tentar. Eu preciso de alguma autorização para partilhar o ecrã? Patrícia? Eu acho que não, em princípio, você deve ter na barra, embaixo da tela, um ícone. Vamos apresentar? Sim, vamos ver. Hoje o mundo está contra mim. Ok, agora imagino que vão aparecer vocês todos, o que não é o que eu quero apresentar. Ou então, o que eu posso fazer também, não sei se isso é possível, é enviar os meus slides para a Patrícia. Claro, se você quiser me enviar, eu posso passar por aqui. Você não está conseguindo fazer o compartilhamento de tela? Eu não consigo identificar, vamos tentar. Desculpem lá, isto nunca me aconteceu na vida. Eu giri um programa inteiro online e isto agora... Está vindo. Isso, agora está aparecendo a sua tela para a gente, só que... Mas a gente quer... É isto. Ótimo. Vamos ver se eu consigo. Conseguem ver? Sim, estamos... Agora sumiu. Estão vendo milhares de telas. Isso, agora sim, agora a sua apresentação. Ok, e se eu colocar em modo apresentação, conseguem ver em modo apresentação? Sim, está em modo apresentação agora. Ok, e eu por alguma razão não consigo ver-vos, ver todos vocês, então o que eu vou fazer é fazer um pouquinho da apresentação. Eu vou tentar fazer a apresentação em 15 minutos, para podermos ainda deixar algum tempo para uma conversa, para algumas questões. Pode ser? Ok. Deixei de ouvir, portanto, vou imaginar que está tudo. Patrícia, pode só confirmar? Ok. Sim, ok. Eu não consigo, por alguma razão, não me aparecem as vossas caras, portanto, se conseguirem ver os meus slides, confirmam verbalmente, para eu conseguir avançar, está bom? Ok. Conseguem ver? Conseguimos. Ótimo. Ok, vamos lá então, recomeçar. Então, eu tenho estado a trabalhar desde há algumas décadas, à volta da questão do bem-estar físico e mental. A minha formação de base em psicologia, portanto, muito do meu trabalho surgiu da curiosidade dentro da psicologia sobre o sucesso, a excelência da performance, e em particular da performance artística, e ao longo do tempo tenho estado a trabalhar sobre as questões do bem-estar, não só mental, mas também físico. Então, o que eu tinha preparado para hoje era falar um pouco dos modelos de performance e bem-estar que informam a investigação, a pesquisa que eu tenho estado a fazer, e fazer também um sumário, uma revisão do contexto de pesquisa nesta área, e finalizar com alguns exemplos de promoção de saúde na performance musical em que estamos a trabalhar neste momento. Então, eu gostava de começar com esta frase, está em inglês, mas eu traduzi também para português, esta ideia de que na área da performance artística, seja em música, instrumento, ou voz, ou dança, ou teatro, há esta questão da paixão, e a paixão por esta atividade não é só, como diz aqui esta frase de Valorant, não é só apenas uma paixão de se limitar a tocar ou a executar uma determinada atividade, mas faz parte da identidade de quem os artistas são. E isto significa que, quando estamos a falar de performances artísticas, estamos a falar não só da atividade, mas também de questões internas de identidade, de valorização pessoal, de desenvolvimento pessoal, que tem um impacto muito grande ao longo da carreira dos artistas. E eu sei que vocês já abordaram alguns destes tópicos noutras conversas, portanto eu vou só sumariar o que a investigação tem procurado analisar recentemente. Temos a questão do bem-estar como funcionamento psicológico positivo, é esta ideia de que não é só apenas a questão da felicidade, mas também a questão da procura de sentido ou propósito na vida, de autodesenvolvimento, autorealização e funcionamento pleno. Mas muitas vezes quando falamos em bem-estar, acabamos por falar, há uma tendência para falar ou de felicidade e de prazer, ou da questão do evitamento da dor e da doença. Quando na verdade o bem-estar é mais do que tudo isso. Eu sei que vocês já ouvem também conversas à volta da psicologia positiva e esta ideia de que quando falamos em psicologia positiva não é só a questão de, lá está, do ser feliz ou de estar feliz e de ter uma visão positiva de tudo, mas é a questão de compreender a complexidade da experiência humana. E eu gosto muito desta frase que tem a ver com os picos, os valos e tudo o que está no meio. Portanto, a complexidade de toda a experiência. E isto tem em conta, quando definimos bem-estar, que o bem-estar é uma questão de complexidade e uma questão de equilíbrio também. equilíbrio entre a intensidade da tarefa, os desafios que a tarefa nos traz, a exigência da tarefa e tudo, toda a envolvência e o ambiente em torno da tarefa e de que forma nós sentimos que temos os recursos, as habilidades, as competências, a autonomia e o suporte para lidar com essa questão, essa tarefa. Portanto, muitas vezes quando falamos em algo que nos afeta o bem-estar, é porque esse equilíbrio, essa homeostase, está a ser afetada. Ou porque a exigência da tarefa é muito elevada, ou sentimos que é muito elevada, ou porque sentimos que não temos os recursos ou as competências necessárias para o que a tarefa nos está a pedir. Há vários modelos de bem-estar e todos eles têm questões muito comuns, dimensões centrais comuns. Quando falamos em bem-estar psicológico, que também tem a ver com o bem-estar físico, há esta questão da autoaceitação, da procura do propósito na vida, de crescimento ou desenvolvimento pessoal, de relações positivas e também da questão do domínio sobre o ambiente. Isto tem a ver com a autonomia e uma perceção de controlo sobre aquilo que nos rodeia, que está em nosso redor. Um dos modelos mais conhecidos é o modelo PERMA, de Seligman, e que tem a ver com algumas destas dimensões centrais também. Emoções positivas, engajamento, relações positivas, um sentido de vida ou um propósito de vida e autorrealização. E em música nós temos alguns investigadores a trabalhar nesta área e em 2018 uma das primeiras pessoas, que é Sara Ascenso, ela também é portuguesa, a trabalhar no Arroyo College of Music, um dos primeiros estudos sobre o bem-estar usando este modelo da psicologia positiva foi realizado em 2018 e, de forma bastante interessante, mostrou que os músicos têm, na verdade, um perfil de bem-estar até mais elevado do que a população em geral. O que pode criar alguma confusão quando nós sabemos que a prevalência de doenças físicas e mentais nos músicos é muito prevalente. E aqui estamos a falar de dois conceitos que são próximos e que se combinam, mas que são também diferentes. Portanto, estamos a falar, por um lado, que os músicos podem ter questões de doença física e psicológica, mas, ao mesmo tempo, conseguir também desenvolver emoções positivas, desenvolver um sentido de propósito na vida, de realização pessoal e profissional e que estas coisas não são opostas, podem ocorrer em simultâneo. Isto foi algo que foi muito interessante de ver há uns anos atrás, através desta investigação. Um outro conceito associado com o bem-estar é o conceito de flow ou fluxo. Tem havido alguma investigação no Brasil sobre este conceito? Para quem nunca ouviu falar deste conceito, é aquela sensação de estar, de perder a noção do tempo e de estar em completo foco e envolvimento numa determinada atividade. E é uma experiência multifacetada, que tem aspectos físicos, cognitivos e emocionais de perceção. Portanto, é este foco total na atividade que nos faz perder um bocado a noção do tempo e do que é que está a acontecer ao nosso redor, enquanto que ao mesmo tempo estamos em completa imersão na atividade. E há este estudo que eu encontrei recentemente, que é já de 2014, de quase 10 anos atrás, que fala sobre esta ideia de que o flow pode estar presente na prática musical e que o que justificaria, ao menos em parte, o comportamento instrumentista, se não se queixarem de dores e desconfortos prevenientes das suas atividades. E eu achei que isto era muito interessante, esta ideia de que, desta dicotomia entre estar em total imersão na atividade musical, que pode levar, de facto, a esquecer o mau-estar físico e psicológico. E hoje de manhã, alguém me dizia aqui na escola que um dos nossos mestres uma vez partiu a Anca, não sei como é que se diz, se há outro conceito para isso, a Hip, e que nem sentiu, e que acabou o concerto, porque caiu durante o concerto. E ele relembrou-me novamente esta ideia de que às vezes estamos numa imersão tão profunda numa atividade que a questão da dor deixa de ser sentida, mas não deixa de estar presente. Outra questão à volta do flow é esta ideia de que o flow é também um equilíbrio entre o desafio da tarefa e a capacidade de responder a esse desafio. E várias emoções ou várias respostas surgem nesta interação. E o flow surge quando há um equilíbrio ótimo entre o nível de desafio e o nível de habilidade ou de competências. E quando pensamos, por exemplo, na ansiedade da performance ou as preocupações, o que acontece muitas vezes é que o nível de competências ou de habilidades é percebido como sendo inferior às demandas, ao desafio da atividade. E é nessa relação que surge o stress e a ansiedade. Eu gostava também de partilhar algo que tem feito, tem sido feito na área do desporto e com atletas de elite. E muito retentemente, há um ano atrás, ou menos de um ano atrás, foi publicado este estudo em que é proposto que as competências que são necessárias para o gold medal profile, um perfil de ouro, inclui estas três áreas de competências ou de habilidades. Autoregulação, competências fundamentais relacionadas com a motivação, a confiança e a resiliência e competências relacionadas com as interações e interações pessoais, comunicação, etc. E o que foi interessante neste modelo foi que trouxeram a saúde mental como uma questão fundamental e que envolve todos estes níveis de habilidades e competências e que chama a atenção para a questão de realmente quando estamos a falar de performance ao mais alto nível, a saúde mental ou o bem-estar mental é uma parte integrante, fundamental, desse perfil. E isso leva-nos também para a questão da teoria da autodeterminação, das necessidades psicológicas básicas, que basicamente diz que nós precisamos de nos sentir autónomos, competentes e sentir que tencemos uma determinada comunidade ou um determinado grupo para manter a nossa motivação. E quando estas necessidades não estão satisfeitas, isso pode interferir não só na nossa motivação, mas no nosso bem-estar e, em último caso, na performance das nossas atividades com sucesso. Este é o contexto da investigação sobre a importância do bem-estar para o funcionamento ótimo e o funcionamento ótimo na performance. Mas quando pensamos no contexto real, o cenário é um bocadinho mais desolador. E então, com certeza, muitos de vocês têm noção, têm consciência de que há imensos fatores de risco associados ao ser músico, embora muitas vezes pensamos que ser músico é uma profissão de sonho e de paixão, mas têm um outro lado da moeda. E há vários estudos recentes que têm nos últimos anos, nos últimos cinco anos, que mostram este contexto real. Houve um grande estudo em 2017 no Reino Unido que mostrou que 71% dos músicos sofrem de ansiedade e números semelhantes sofrem de depressão e que os fatores de risco incluem as más condições de trabalho, a falta de reconhecimento, má ou fraca saúde física e também ser mulher é um fator de risco na indústria da música. Este ano, a Comissão Europeia produziu também um relatório sobre o bem-estar dos músicos na União Europeia e chamou a atenção para estes riscos também. Fatores de riscos para o mal-estar ou a doença nos músicos incluíam técnicas e prática musical inapropriadas e desatualizadas, a repetição, a exposição sonora, a competição, fracas condições de trabalho, condições financeiras, a falta de acesso a tratamentos médicos especializados. E já antes, em 2018, outro estudo chamou a atenção para a questão dos professores abusivos, ambientes sem apoio, a comparação social, a competição, a desilusão, etc. Portanto, nós vemos vários fatores de risco serem publicados, serem investigados, pesquisados. Um outro estudo na Austrália encontrou resultados semelhantes também e a questão do stress e como o stress pode levar também a risco de lesões e um alto nível de prevalência de lesões entre músicos. Um dos estudos que eu também estive envolvido e eu vou tentar ser rápida, estive envolvida também no Reino Unido, encontramos resultados bastante interessantes. Por um lado, algumas questões muito positivas como percepções de bem-estar positivas, baixa fadiga, boas relações interpessoais e um bom desenvolvimento espiritual, mas depois fraca ou baixa autoavaliação de saúde, pouca responsabilidade para a saúde, baixa gerenciamento de stress, pouca atividade física, pouco uso de estratégias de coping ou de gestão de gerenciamento de stress, auto-perfeccionismo e pouca qualidade de sono. Neste estudo nós não encontramos diferenças entre grupos de instrumentos, mas quando falamos de bem-estar físico, por vezes encontramos melhores resultados em cantores, em estudantes e músicos de voz, em relação aos grupos de instrumentos. Os principais desafios para a saúde mental, houve um estudo que sumariou alguns desses, alguns desafios que incluem a preocupação excessiva com o que os outros pensam, ansiedade, desempenho, falta de confiança, medo de fracassar, falta de confiança nas habilidades aprendidas e perfeccionismo. Isto é algo recorrente, eu tenho a certeza que muitos de vocês se reconhecem nestas questões. Em termos de saúde física, os estudos, a pesquisa é imensa e mostra que há uma alta prevalência de problemas musculos-escléticos relacionados com a performance e esta prevalência acontece ao longo da vida, o que eu acho que é bastante problemático e precisamos mesmo de fazer algo em relação a isso. Sabemos que os alunos da música envolvem-se muito pouco em atividade física e em literacia para a saúde e que é uma área que também temos que fazer mais e também sabemos que a dor é bastante prevalente em estudantes de música e afeta áreas sobretudo no pescoço, ombros, a parte inferior das costas e o braço. De forma interessante, colegas da região da OBC fizeram um estudo semelhante e encontraram dados bastante semelhantes. Portanto, tudo que tem a ver com a parte superior do corpo há uma prevalência alta de dor. O que é interessante é que estes estudos de dor estão também associados com a pouca força muscular na parte superior do corpo que é uma área que também temos que chamar mais a atenção porque estas duas áreas estão relacionadas e muitas vezes só avaliamos a dor e não a força e a flexibilidade ou a mobilidade na parte superior do corpo. fatores de risco associados com isto incluem longas horas de prática musical a repetição pausas insuficientes má ou fraca condição física e pouco aquecimento físico. Portanto, muita desta pesquisa tem chamada a atenção para todos estes fatores de risco muitos destes fatores de risco são possíveis de trabalhar são modificáveis e as recomendações estão em todo lado sabemos que temos que fazer mais educação para a saúde sabemos que temos de fazer mais alfabetização para a saúde a nível individual mas também a nível institucional temos que apoiar os músicos para estarem mais bem equipados para fazerem o autogerenciamento da sua própria preparação física e psicológica mas também da sua carreira facilitar o acesso a profissionais de saúde e procurar criar ambientes educativos e profissionais de apoio e de suporte à saúde e para finalizar muito rapidamente eu gostava só de dar dois exemplos de projetos que tenho estado envolvida para a promoção de saúde como elemento fundamental para a performance musical um destes projetos está acontecendo neste momento aqui na Schulig School of Music e o que estamos a fazer começamos com aquecimento físico matinal às segundas e quartas-feiras antes do aquecimento da orquestra vamos agora fazer uma avaliação de saúde física e auditiva na escola estamos a fazer oficinas de resiliência e gerenciamento de stress e estamos também a fazer para procurar criar momentos de fun de enjoyment de recuperação também seixas divertidas com jam sessions e com dança eu gostava de mostrar eu não sei se vão conseguir ver mas esta é um uma das coisas que nós temos cá também é um performance simulator em que os alunos podem praticar em frente a um painel de audição e este é um dos nossos painéis eu não sei se vão conseguir ver mas este é um extrato pronto e este painel obriga-nos a parar em breve não estava muito muito satisfeito mas é uma forma dos nossos alunos terem uma situação desconfortável mas numa situação segura e nós estamos agora num processo em que vamos oferecer isto aos nossos alunos para que os alunos possam praticar em situações de alto stress mas de forma segura com algum feedback também para poderem desenvolver estratégias para gerenciamento do stress e finalmente queria falar de um projeto que tenho trabalhado com a Orquestra de Liverpool no Reino Unido ao longo dos anos esta orquestra desenvolveu vários projetos e começou de forma muito simples que foi ter um ônibus mais confortável para os músicos poderem se deslocar de forma mais confortável mas que ao longo do tempo desenvolveram um projeto associando o bem-estar à performance e isto resultou em várias iniciativas um projeto relacionado com a visão artística mudanças na comunicação novos procedimentos para o recrutamento de músicos um apoio um suporte muito generalizado de fisioterapia de coaching de desenvolvimento profissional e de carreira e outras outras questões programa de desenvolvimento de liderança entre outros portanto houve um investimento progressivo não foi não foi intenso nem foi imediato ao longo do tempo foi progressivo que fez com que ao longo do tempo a orquestra se pudesse adaptar e pudesse introduzir novas mudanças para apoiar a alta performance dos músicos associando também o bem-estar e garantindo o bem-estar dos músicos e o que aprendemos neste processo foi aprendemos várias coisas uma delas foi que é importante apoiar ou dar suporte de forma voluntária de fácil acesso foi importante haver oportunidades de desenvolvimento artístico e profissional associados também ao bem-estar aprendemos com a pandemia e a capacidade de resposta e a agilidade institucional e aprendemos também que para que haja esta mudança de cultura e comunicação aberta temos de envolver vários elementos de organização não pode ser só os pesquisadores que vêm e fazem as mudanças tem que vir de dentro das organizações e essa foi uma grande aprendizagem e vou terminar com esta com esta ideia de que quando estamos a falar do bem-estar tendemos a separar bem-estar físico e bem-estar psicológico mas de facto são ambos muito importante para o bem-estar físico permite o desenvolvimento do bem-estar psicológico e vice-versa mas também juntos o bem-estar físico e psicológico permitem que haja de facto uma melhor performance artística porque há melhor preparação mental e física há mais liberdade de movimento há mais expressividade artística há mais longevidade de carreira e há um melhor e maior desenvolvimento e realização pessoal e profissional e assim eu termino a minha apresentação vou voltar ao ecrã principal e abrir a sal isto foi tudo muito corrido muito obrigada Liliana pela apresentação mas acho que foi assim deu para a gente ter uma uma ideia né embora assim bastante concentrada né numa pílula da importância né dessa área de pesquisa na qual você vem trabalhando né eu acho que a gente tem aqui junto acompanhando aqui essas palestras sempre músicos artistas e que entendem muito bem a necessidade né dessa dessa conscientização dessa mudança de cultura que você mencionou né de dentro das instituições mesmo né na formação do músico na formação do artista eu acho que é fundamental esse tipo de pesquisa que você vem fazendo e essa conscientização né que que é importantíssima na na formação e para a vida né do do artista do artista de palco do artista do músico do bailarino enfim eu vou deixar então aberto agora para perguntas fiquem à vontade para abrirem os microfones e interagirem diretamente com a Liliana ou se preferirem mandar pelo chat também fiquem à vontade para mandar perguntar pelo chat a Liliana fez mágica porque a gente conseguiu terminar ainda antes das três horas vamos lá a gente pode abrir para algumas questões sim seria ótimo Maércio Boa tarde Liliana obrigado eu sou professor de dança e para mim eu poderia todas as vezes que você usou a palavra música sim sobre o tipo de dança completamente eu acho que seu trabalho ao meu ver ele é mais do que importante ele é urgente né ele é urgente sobretudo porque eu atuo na formação e eu percebo que alguns fatores que você relata na performance profissional eles já aparecem ali nos primeiros anos de formação nas escolas nos conservatórios e eu tenho duas perguntas a primeira me parece que existe um panorama já bem estabelecido de estudos a respeito desse tema na música existe esse panorama feito para a dança essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é se você conhece já modelos como esse da filarmônica que se ocupam do bem-estar dos artistas em instituições de formação então pensando nesse artista que está iniciando o seu processo de formação muitas vezes na infância essas duas perguntas obrigado muito obrigada pelas duas perguntas eu trabalhei também na área da dança e portanto tenho um pé eu costumo dizer tenho um pé na dança e outra na música há muita investigação ou pesquisa na área da ciência da dança e há na verdade uma comunidade grande de pesquisadores nessa área no Brasil de ciência da dança neste momento não neste momento estes quatro dias atrás houve na verdade uma uma conferência da International Association of Dance Medicine and Science nos Estados Unidos e eu sei que eu não não pude comparecer mas eu sei que foi feito um estudo grande sobre a preparação física dos bailarinos no Brasil chama-se Fit to Perform também se chama não Fit to Dance Fit to Dance e eu posso depois passar os detalhes pode-me contactar eu posso passar os detalhes porque não sei exatamente quem esteve envolvido nesse projeto mas há imensos exemplos na verdade eu acho que na dança há mais trabalho feito mais trabalho aplicado em escolas em formação para procurar preparar os bailarinos de forma mais global mais holística há imensa investigação que mostra que é preciso fazer um trabalho de preparação física melhor para os bailarinos porque nem sempre esse trabalho tem sido feito e também no bem-estar psicológico eu acho que de facto imensa pesquisa nessa área em dança e há também exemplos escolentes de aplicação da pesquisa em contexto educativo eu não conheço muito da realidade do Brasil sei de algumas pessoas que estão a trabalhar nessa área mas sei que a International Association of Dance Medicine and Science Healthy Dancers Canada e o One Dance UK no Reino Unido tem feito imenso trabalho e há colegas brasileiros envolvidos também em relação à segunda pergunta este trabalho com a orquestra de Liverpool é bastante pioneiro é bastante diferente exigiu exigiu eu tive sorte de encontrar pessoas que estavam disponíveis a fazer essa mudança de cultura e abertas a que isso acontecesse mas é uma questão muito difícil eu acho de implementar algumas organizações que estão algumas orquestras que estão a começar a falar sobre esse assunto e este é um tema que está a ser discutido em vários cursos em vários programas de formação musical em alguns países mas ainda é uma realidade que tem de ser mais urgente temos que fazer mais rápido e é um bocadinho eu aqui na Solic School of Music eu cheguei há um ano atrás e é um bocadinho isso que estamos a tentar começar a trabalhar questões da ciência da performance e a desenvolver atividades e novos cursos nova formação de professores também para que isto comece a fazer parte da formação musical não sei se respondi às questões sim, sim obrigado obrigada mais alguém quer fazer pergunta o pessoal está muito quietinho hoje olá Leniana tudo bem eu sou Mônica olá aqui de Feira de Santana Bahia no Brasil e eu sou professora aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana no curso de licenciatura e música então a minha pergunta para ti primeiramente te parabenizar por essa forma tão panorâmica tão rápida que você tem tão assertiva de uma forma super que a gente deu para entender muito dos estudos que estão sendo considerados esse tema em voga inclusive em outras áreas como na musicoterapia também o bem-estar e saúde música também tem sido bastante interesse dos estudos mas a minha pergunta é bem simples eu estudo um pouco sobre a TSC Teoria Social Comunitiva e no meu doutorado eu estudei o construto da autorregulação com estudantes músicos de orquestra e assim eu fiquei curiosa em saber que nessas análises desses estudos se você encontrou alguma pesquisa que dialogasse também com essa teoria do Bandura que traz você fala muito de autonomia de estratégia eu acho que tem tudo a ver com a autorregulação e eu fiquei muito curiosa se você encontrou alguma coisa que conversasse um pouco em relação a esse construto e entendeu e bem-estar sim sim a imensa a imensa investigação ao redor desse construto muito associada à questão da da prática eficaz eficiente as crenças da alta eficaz sim mas em relação a em relação à prática mais eficiente portanto de melhor qualidade portanto há várias pesquisas internacionais nessa área eu tenho a certeza que nesta nesta sala há imensa gente com imensa expertise nesta área não tenho a realidade da pesquisa no Brasil mas tenho a certeza que que há que há imensa pesquisa e é ótimo saber da sua pesquisa mas sim há há alguns investigadores há uma equipa na Austrália que tem feito imensa pesquisa sobre a autorregulação em relação a objetivos goal setting e e prática de qualidade e healthy practice como como dizem e a equipa do Gary McPherson eu não sei se deve conhecer algum desse trabalho portanto algumas das pessoas o Paul Evans algumas das pessoas que têm trabalhado nessa área tem estado associar a autorregulação com com questões de prática de bem-estar ou prática eficaz e healthy practice não sei como traduzir isso desculpem e tem havido alguns alguns modelos ainda pouco explorados mas há um artigo muito interessante em inglês também da Naomi Norton a Naomi Norton fez um trabalho sobre behavioral change will que basicamente foi analisou os resultados da pesquisa sobre a saúde e o bem-estar dos músicos dentro das questões da mudança comportamental do behavioral change portanto não tem tanto a ver com a autorregulação mas tem um pouco a ver com a questão do da mudança de comportamento eu só encontrei um artigo que especificamente procura aplicar essa teoria na área do bem-estar dos músicos mas sei que há algumas pessoas que têm estado a fazer trabalhos de pesquisa de doutorado sobre a questão da autorregulação para a saúde há também uma equipa na África do Sul a Clorinda Panabianco que tem feito algum trabalho sobre health promoting behaviors e que trabalha também algumas questões da autorregulação Muito agradecida Obrigada e continuação de boa pesquisa é importante muito importante Mais alguma pergunta? Bom, eu não vejo nada aqui no chat se ninguém tiver mais perguntas eu acho que então a gente pode encerrar por aqui eu queria agradecer mais uma vez Liliana pela sua participação e te parabenizar pelo seu trabalho urgente como o Edson falou tão importante e espero que a gente tenha oportunidades de conversar mais futuramente sobre todas essas questões são questões muito importantes que me falam muito de perto na minha formação toda foi como musicista então me interessa muito entender como é que a gente pode mudar essa cultura e sobretudo em instituições de formação do músico enfim muito obrigada Liliana por estar aqui com a gente hoje apesar de todos os percalços e no início da conversa foi muito bom conversar com você muito obrigada e mais uma vez eu peço imensa desculpa e quero agradecer a vossa paciência terem ficado isto foi a apresentação mais rápida mas fico muito contente de ter participado obrigada pela vossa paciência e a vossa atenção e estejam também à vontade de estar em contacto de entrar em contacto se tiverem alguma questão mais que quiserem discutir e muito obrigada mais uma vez Patrícia pelo convite e desejo muito boa sorte a todos nos vossos trabalhos de pesquisa e nas vossas curiosidades relacionadas com esta área então obrigada Liliana muito obrigada então e obrigada a todos e a todas pela presença hoje nos vemos na próxima palestra então mês que vem até logo então boa tarde obrigada até breve até